Se prepara que tem história cabeluda que o HDH vai mostrar pra você e envolve aí a mulher do Zezé, a Graciela Lacerda, que tá sendo acusada pela Zilu e pela nora dela, né, a Amabili, de criar um perfil fake no Instagram e atacar a família Camargo com difamações, calúnias e etc e tal. É praticamente um casos de família. Virou trend? Dá um play. Opa, tudo bem por aí? Supernaça por aqui. Esta é a rádio HDH, hóspedes dos pícios no ar. Parece coisa de maluco, né? Mas tem a ver aí com a família Camargo. Da esquerda pra direita você tem a Zilu Camargo, aqui é a Amabili com o Igor Camargo, o Zezé e a Graciela Lacerda e também a Vanessa Camargo. A parada é o seguinte. Estão acusando Graciela Lacerda, atual esposa do Zezé, de criar um perfil fake no Instagram pra difamar a família Camargo. Aí complicou, né, meu querido? Mas antes de a gente entrar nessa história cabeluda, eu vou pedir pra você curtir, compartilhar e principalmente se inscrever no nosso canal. Ó, no canto direito inferior do seu vídeo tem aí um ícone vermelho. Basta você clicar neste ícone e aí você já tá inscrito no nosso canal. Aí toca o sininho. Então, toda vez que tiver um vídeo relevante, a gente avisa você, tá? Que aí sabe a gente não vai ter logo mais aí esta placa de 100 mil inscritos. Vamos lá? O jornalista Léo Dias, ele divulgou um vídeo que eu vou rodar pra vocês daqui a pouco, que mostra a Graciela Lacerda como a dona de um perfil no Instagram que anda difamando a família Camargo. E isso provocou a ira de Zilu, Vanessa, principalmente da nora aí, a Amabili, né, que é casada com o Igor Camargo, que é filho da Zilu com o Zezé. Tretas em família. Então, a discussão é o seguinte. Num destes posts atacaram a Vanessa Camargo, acusando ela de ter traído o ex-marido dela, o Marcos Boaz, com o dado Dolabella. Essa é a tretinha. Aí, os fãs da Amabili, que é casada com o Igor Camargo, meio que desconfiaram. Falaram, pô, mas como assim? E aí, a Amabili foi atrás da história. E aí, o que ela descobriu? Que o perfil, ele está atrelado a um e-mail que pertence à Graciela Lacerda. Mas isso prova alguma coisa? Será? É o seguinte. O Léo Dias, o jornalista Léo Dias, publicou um vídeo. Meio que a Graciela Lacerda estava sendo filmada. Ela estava manuseando ali o celular dela. E aí, cara, você vai assistir. Dá um play. Dá postar agora. Gente, eu quero que vocês vão lá comentar para ver o que vocês acharam. Porque a gente estava passando de quadriciclo, é quanto rolê, né? Para foto. A gente estava lá passando. Ó, aqui, ó. Você dá uma... Se você tiver assistido no celular, dá uma ampliadinha aí no vídeo. Ali, tal ou tal perfil que está atacando toda a família Camargo. E pertence à Graciela Lacerda. E é casada com o Zezé. Então, é o seguinte. Parece que o perfil é da Graciela Lacerda. E aí, parece que a Zilu entrou no meio e também começou a atacar a atual do Zezé. A ama Billie, que é casado com o Igor, meio que abriu o olho de todo mundo. E por que que a Graciela resolveu atacar a Vanessa Camargo? É a tretinha. Casos de família. Faz o seguinte. Essa notícia não vai mudar a sua vida. Ou vai. Mas você pode perder o tempo aí curtindo, compartilhando. Senta o dedo aí nos comentários do HDH. E não se esqueça de se inscrever no canal. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou correr agora lá na área de comentários. Só para ver o que vocês vão falar. Estou curioso. E aí E aí E aí Amém.